Senhor Presidente, pela nossa parte, não só está desculpado pela sua intervenção, como também concordamos com ela em termos substanciais. Nunca defendemos, de facto, a eliminação dessa distinção, a que acabou de referir. Parece-nos que é bom que ela se mantenha. Nós identificamos com as soluções que se chegou neste texto-consenso e vamos votá-las favoravelmente. E, de facto, parece-nos que no que se refere à alteração ao Código Penal e à legislação penal aplicável aos titulares de caros políticos e aos caros públicos estão a chegar a soluções muito equilibradas e adequadas. Eu faria apenas umas referências muito específicas, mas também estamos numa discussão de especialidade, que é para isso mesmo. Portanto, nós teríamos de unificar a norma de entrada em vigor, de acordo com o que combinámos há um tempo atrás. São os tais 180 dias. Depois nós temos aqui, neste texto, alterações ao Código Penal e alterações à Lei nº 34.17. Depois teríamos de proceder à respectiva divisão, em função também daquilo que já consensualizamos antes, no que se refere concretamente às normas que estão propostas. Eu chamava a atenção para, logo no artigo 372 nº 1, na última linha, há aqui um de que ficou, onde não devia ficar, pena de prisão de até 5 anos, esse de está a mais. É uma mera gralha. Relativamente a 4 epígrafos, eu acho que valia a pena, nos artigos 373, 374 e depois lá mais adiante, nos artigos 17 e 18 da Lei nº 34 para o 87, são referidos como epígrafos corrupção passiva para ato e corrupção ativa para ato. Mas depois no texto dos artigos, refere-se a prática de um qualquer ato ou omissão, contrários aos deveres do cargo. Quero parecer que não ficaria mal na epígrafo, eu creio até que a epígrafo corrupção ativa para ato fica um pouco... falha de termos, fica um pouco desgarrado talvez, mas corrupção passiva para ato ou omissão, opção ativa para ato ou omissão. Não me pareceria mal, isso seria mais rigoroso relativamente aos conteúdos das normas em causa.